E aí galera, Chique Show, aqui é o Matuto da cidade, vá se inscrevendo aí no canal do Matuto, deixando aquele like, compartilhando, eu tô com a música na cabeça faz vários dias aí, e quando é assim o único jeito é gravar. Vai nascer o sol e chegar outro dia Lá vou eu inventar esperanças de novo Passarinhos e carros na mesma avenida É o cenário diário da luta de um povo Nesta altura da vida eu não acho direito Passar noites em claro assim relembrando Fico eu no meu corpo de um lado pro outro Te esperando vida minha Te esperando Quando você queria eu não quis Não, 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 não A cabeça estava em outro lugar A felicidade tão em cima de mim Bem ali debaixo do meu nariz E eu não tive o dom de enxergar Não, 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 não Essa mistura de saudade e dor É um preço que eu cansei de pagar Hoje mesmo vou atrás de você Vou me desculpar outra vez Na esperança de você perdoar Vai chegar o sol e nascer outro dia Lá vou eu inventar esperanças de novo As pessoas e carros na mesma avenida É o cenário diário da luta de um povo Nesta altura da vida eu não acho direito Passar noites em claro assim recordando Eu no meu corpo de um lado pro outro Te esperando vida minha Te esperando Quando você queria eu não quis Não, 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 não A cabeça estava em outro lugar A felicidade tão em cima de mim Bem ali debaixo do meu nariz E eu não tive o dom de enxergar Não, 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 não Essa mistura de saudade e dor É um preço que eu cansei de pagar Hoje mesmo vou atrás de você Na esperança de encontrar outra vez Na esperança de você perdoar Quando você queria eu não quis Não, 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 não A cabeça estava em outro lugar A felicidade tão em cima de mim Bem ali embaixo do meu nariz Eu não fui capaz de enxergar Não, 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 não Essa mistura de saudade e dor É um preço que eu cansei de pagar Eu já paguei Hoje mesmo vou atrás de você Pra me desculpar outra vez Na esperança de você perdoar É um preço que eu cansei de pagar É um preço que eu cansei de pagar